O item de número 23, que foi destacado do bloco, são os processos números 48500005600 de 2012 e 48500005743 de 2012. A autorização para CEI Solar e Empreendimentos Energétricos S.A. implantar e explorar centrais geradoras solares fotovoltaicas Jaiba 3 e Jaiba 4, localizadas no município de Jaiba, no estado de Minas Gerais. Relator, diretor, Thiago de Barros Correia. O voto, ele está no bloco, ele é bastante simples. Eu vou dar uma lida, mas a questão do destaque não está relacionada com o voto em si, mas sim com a resolução autorizativa que foram feitas algumas alterações. Referentes, inclusive, à publicação hoje, cedo, da resolução 675, que disciplina sobre autorização de geradores fotovoltaicos, que permite que o prazo de autorização seja de 35 anos. E na minuta que estava disponibilizada era de 30. Então, para fazer essa adequação, foi necessário o destaque. Então, em 3 de julho de 2015, a empresa CEI Solar e Empreendimentos Energéticos solicitou a outorga para implantar e explorar centrais geradoras solares fotovoltaicas Jaiba 3 e Jaiba 4, localizadas no município de Jaiba, estado de Minas Gerais, encaminhando os documentos necessários à instrução dos correspondentes processos. Em 6 de agosto de 2015, mediante a nota técnica 566 e a nota técnica 567, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração fez a análise do assunto e encaminhando o processo para a deliberação da diretoria colegiada. As minutas de resolução foram analisadas e canceladas pela Procuradoria Federal e Junta Anel. Em 24 de agosto de 2015, foi sorteado o diretor relator ou eu relatório? Procuradoria. A resolução foi vistada pela Procuradoria. Qual está em condições de ser deliberada pela diretoria? Então, trata-se da solicitação formulada pela empresa CEI Solar para a emissão de outorga da Jaiba 3 e da Jaiba 4, ambas com 30 MW de potência instalada e 29,300 MW de potência líquida. Cumpre observar que, em 30 de agosto de 2013, por solicitação da interessada, foi emitido o espaço 3028 de recebimento do requerimento de outorga referente a essa central geradora. Esse instrumento, nos termos estabelecidos na resolução normativa 390, confere aos seus titulares o direito para a implantação do correspondente empreendimento, limitando, no início de sua operação em teste, a emissão da competente atos de outorga. A SCG verificou que foram atendidas todas as condições técnicas legais e fiscais, estando a interessada, apta a receber a outorga de autorização para implantar e explorar esses empreendimentos, e, em vista disso, recomendou a aprovação da solicitação. A SCG também verificou que a empresa CEI faz jus ao percentual de redução de 80% a ser aplicada a TUST e TUSD referente à comercialização de energia proveniente das UFV Jaiba 3 e Jaiba 4, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, aplicável nos 10 primeiros anos de operação, caso a operação comercial ocorra até 31 de dezembro de 2017, nos termos da resolução normativa 77 de agosto de 2004. Transcorridos os 10 primeiros anos, esse percentual de redução passará a corresponder aos 50%. Então, a presente decisão tem amparo legal nas normas, inclusive, já teria que adequar aqui na resolução 675, e, pelo exposto e considerando o que consta no processo 48.500.0056.00 de 2012, e nos processos 48.500.0057.43 também de 2012, voto pela emissão de resolução autorizativa, nas formas da minuto e anexo, que visa otorgar à empresa 6 solar emprendimentos, autorização para implantar e explorar as centrais geradoras de solar fotovoltaica Jaiba 3 e Jaiba 4, sob o regime de produção independente de energia, cada uma com 30.000 kW de potência instalada e 29.331 kW de potência líquida, bem como as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. E estabeleceu o percentual de redução da aplicada TUSTE e da TUSD, referente à comercialização de energia delas provenientes, incidido tanto na sua produção, quanto nos seus consumos, enquanto as potências injetadas no sistema de transmissão e distribuição foram menores ou iguais a 30 MW. Então, esse é o voto e a razão do destaque é que já foi publicada hoje a resolução normativa 675 e, com base nessa resolução, é possível que o voto de otorga seja de 35 anos e essa alteração que foi feita. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. O seu clima, então, que a título decidiu por otorgar à empresa 6 solar empreendimentos energéticos e a autorização para plantar e explorar as centrais geradoras solar fotovoltaicas, Jaiba 3 e Jaiba 4, sobre o regime de produção independente de energia, cada uma com 30.000 kW de potência instalada e 29.331 kW de potência líquida, bem como as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. Também estabeleceram o percentual de redução a ser aplicada a TUS e TUS, de referente à comercialização de energia deles provenientes, incidindo tanto nas suas produções quanto nos seus consumos, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição forem menores ou igual a 30.000 kW. Próximo vídeo.